No Vale do Rio Doce, um motociclista ficou ferido depois de uma batida entre a moto e dois cavalos soltos na rodovia. Nosso Deus, um cavalo já é complicado, mas ele bateu em dois. Ó, pô, eu tenho trauma disso. Olha lá, olha lá. Ó, eu tava passando a Avenida Minas Gerais, no domingo, tinha um cavalo passeando ali. E eu falei pra minha filha e minha esposa, olha lá, ó. Daqui a pouco tá falando de tragédia, mas alguém foi lá e tocou o quadrúpede. Esse caso aqui teve um acidente, ó. O acidente foi registrado na 259, próxima cidade de Sabinópolis. Lucas, Lucas, esse quadrúpede ali no meio da rua, sem entender nada, não é rua não, é na estrada. Boa tarde pra você, Lucas. Pra você, boa tarde, Nico. E pra quem nos acompanha assistindo o Balanço Geral. Os militares chegaram na estrada e viram já o motociclista caído no chão. Ele tinha ferimentos no braço e uma fratura exposta. Segundo o relato da própria vítima, que estava consciente, ele seguia em direção ao cerro, onde trabalha como operador de máquina trator. Quando uma curva, em uma curva, ele deparou com os dois cavalos. Ele conseguiu desviar de um, mas acabou batendo no outro animal. Ele bateu, ali foi o acidente, ele ficou ferido. E por causa da gravidade dos ferimentos, ele foi levado para atendimento no Hospital Regional de Guanhães. Lá, segundo o relato da polícia, ele passou por diversas cirurgias diante da gravidade dessas lesões. Até o momento, o dono dos animais envolvidos no acidente não foram identificados. Eu tenho um amigo, viu, Lucas? É, agora só a memória dele, né? Carlinhos, apelido lá no meu caráter é Carlinhos Sapão. Morreu assim, viu, Lucas? Bateu uma moto lá, de próxima à Universidade Unival. Bateu numa égua. O cara era funcionário do Hemominas agora. Funcionário do SESP. Bioquímico. Que negócio de exame, como chama? Patologista. Patologista clínico. E o animal fica ali. Mas não contra o dono depois não, viu, Lucas? Contra não. Ó, seu animal, vou ver no acidente. Que animal? Aquele animal, seu marrom. Marrom? É. É, o caramelo tem destaque aí, né? Por causa do socorro lá no Rio Grande do Sul, mas desse jeito a gente não gosta de caramelo, não. O curioso é que a velocidade, a potência dos motores são medidas em cavalo-vapor, né? E a ironia do destino, né? Ironia do destino. Olha lá. Olha lá. Do nada se aponta com a moto ali, o bicho na sua frente. Olha lá. Como é que faz? Obrigado, Lucas. Alô, Sabinópolis. Alô, Pedro Cacau. Manda recolher os animais da rua aí, Cacau. Foi lá naquela região, Felipe, que um animal foi lá na delegacia? Você lembra? Foi ali pra cima ali no Goiânia, esse. É, teve um animal que foi lá na delegacia. Hã? Que dá queixa, rapaz? O animal tava solto, o animal foi pra lá. Teve também em Sarduá um lobo. Lobo foi lá na loja. Isso aqui, loja de imóveis. Comprar o quê? Ah, lobo mau não, rapaz. É lobo de vendar, lobo guará. Olha vocês. O que é isso? Tchau, tchau